O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Norte Fluminense oferece convênios com clínicas médicas, odontológicas e atendimento jurídico. E ainda temos convênios com radiologia, aparelhos auditivos e exames laboratoriais, além de cursos de informática, inglês, faculdades e até para aluguel de carros. Para o seu lazer, disponibilizamos para você o convênio com a colônia de férias do Sindicato do Vestuário. Sindicalize-se! Venha nos fazer uma visita! Rua Aristão Pinto, 91 Centro, Nova Friburgo, 25287314 e Rua Padre André Boaventura, 19 Cordeiro, 2551-1212 Acesse também nosso site www.stick.com.br Sindicato da Construção Civil. Juntos somos fortes!